Agora, para quem fez exame de Covid, para quem gastou do próprio bolso, pagou particular o exame, parece que tem mudança aí, é possível abater no imposto de renda, é isso? Pois é, essa é a novidade, né? Segundo a Receita Federal, o exame feito em laboratório, a partir de agora ele poderá ser declarado e deduzido no imposto de renda e que comprove pelo menos o pagamento desse teste. Já o teste feito em farmácia, mesmo com a nota fiscal, ele não poderá ser deduzido no imposto de renda. Após, a gente lembra que após dois anos de pandemia, né, Porta Nova, os testes de Covid-19 já viraram rotina aí na vida de todos nós e isso acaba representando uma despesa a mais na vida das famílias. E para declarar, é preciso ter pelo menos o comprovante de pagamento e também dos testes que foram feitos em laboratório. Além disso, o contribuinte deve colocar o valor do exame na hora da declaração e também o CNPJ do laboratório corretamente para que seja deduzido esse valor. Não podem ser declarados exames feitos em rede pública de saúde, principalmente no caso que a gente está falando aqui do DF. Eu volto com você. Exatamente, até porque em geral o exame na rede pública não vai ser pago, então não dá para declarar, vai ter que pegar o comprovante lá que foi pago particular e separar essa documentação. lembre-se, em geral, quando vai para a malha fina, muitas vezes é com despesa de saúde. Então fique atento, use lá o comprovante e forma que ele esteja regular, esteja tudo certinho com o comprovante de pagamento lá na rede privada, onde você fez o pagamento para não ter problema e depois não ter dor de cabeça com a malha fina, né? Obrigado, Márcio, pelas informações. Então é isso.